Música Chega ao Brasil a linha internacional de alta performance em cuidados pessoais masculinos Gillette Series Uma incrível maneira para fazer a sua barba mais fácil e suave Uma nova sensação para depois da barba E um revolucionário desodorante limpo e transparente que oferece proteção durante todo o dia Novo Gillette Series, sua melhor imagem A vida é parecida com uma corrida Se você não souber aproveitar o tempo Você já perdeu Magno Steel, a arte de dominar o tempo No começo, isso vai parecer mais um típico comercial de companhia aérea Claro, olha lá a famosa cena do avião subindo num céu maravilhoso A diferença é que esse jato aí é o F-100 da TAM Um dos mais modernos e silenciosos que existe Ele pousa e decola suave, suave E é perfeito por operar em aeroportos centrais Voita, você vai descobrir que é só na televisão que ela se parece com as outras companhias aéreas A temperatura de 39 graus E na pista estava 60 graus Hoje, pra felicidade geral O tempo está encoberto, mas com uma ameaça de chuva O que na realidade vai transformar o grande prêmio hoje Numa loteria Se chover durante a prova Aí ninguém sabe o que pode acontecer A pista está toda ela emborrachada Emerson, pitipaldi do Brasil Largando na primeira fila Ao lado do seu Grande rival nessa temporada Que é o Michael Andress E eu quero ver no final dessa reta na largada Exatamente na entrada da curva Como disse o Emerson Não é uma curva, é um cotovelo Quero ver quem é que vai mergulhar a primeira lá Bom Enquanto a gente aguarda a imagem Enquanto os carros estão passeando Porque o carro madrinha vai puxando Aqueles que vão largar Que são exatamente 23 carros A Silvia Vinhas conversou hoje de manhã Com o Emerson Pitipaldi Após o warm-up Vamos ver o que o Emerson Conversou com os amigos do Brasil E vai conversar com os amigos do Brasil Após o warm-up Mudança de temperatura Como é que você sentiu tudo? O carro andou muito bem Nós melhoramos muito em relação A classificação ontem E até a hora que eu estava virando rápido Era o mais rápido Isso me está dando muita confiança para a corrida A tendência de hoje é ter Várias mudanças de temperatura O que isso afeta basicamente O desempenho na corrida? Eu acho que a mudança de temperatura Se ficar frio vai ser melhor para todo mundo Mais aderência Melhor a potência do motor Agora se esquentar como ontem Aí todo mundo vai andar mais lento Vai ser mais uma corrida crítica com os pneus Por causa da temperatura dos pneus Nós vamos ter que cuidar um pouco mais do equipamento Então eu acho que andar mais maneiro Se estiver muito quente E se continuar frio Acho que aí pode andar à vontade o tempo todo O calor no caso pode influenciar Inclusive a parada nos pits Ao invés de duas paradas Pode ter mais paradas? Não, isso não Não A única coisa que vai mudar o calor É... Fisicamente vai ser mais difícil Os pneus Temperatura do pneu Água Óleo Vai trabalhar o motor mais quente Mas o resto A mesma coisa O Michael falou que quem conseguir entrar primeiro Vai segurar um bom tempo essa corrida na frente Você acha isso? Eu acho que pode ser verdade Quem entrar primeiro na primeira curva Tem chance de manter a liderança Mas eu acho que... É uma corrida muito longa aqui E do jeito que o carro está andando Meu carro está andando muito bem Eu andei junto com o Michael agora de manhã E acho que a gente está lá Está junto Obrigada Muito bem Saiu o Emerson Fittipaldi Portanto logo após o warm-up Treinamento realizado pela manhã Com o tanque cheio O Emerson dizia exatamente isso Que... Ele foi o mais rápido Até a hora que lhe interessou de manhã Depois ele estava testando um jogo de pneus E aí ficou com o terceiro melhor tempo E outra coisa Quando a Silvia perguntou Se o calor Caso ele voltasse a acontecer hoje Poderia interferir na parada nos voques Tinha uma razão Porque o Paul Trace Declarou que em razão do calor Os pneus dificilmente aguentariam Só dois pitstops Então uma pergunta que parece um pouco fora de sentido Tinha muito sentido Porque o próprio piloto da equipe Que é o Paul Trace Que é o reserva do Mias e do Emerson Alertava nos jornais de hoje Que com o calor que estava ontem Dois jogos de pneus Não aguentariam na corrida Mas parece que infelizmente Esse problema foi superado O Willi Hammer está ao nosso lado Vai dar o seu boa tarde rapidamente Trazendo para os amigos do Brasil Mais algumas informações Tudo bem Willi? Boa tarde Luciano Realmente o problema maior ontem Foi a alta temperatura Que levou a uma degeneração precoce dos pneus Mas esse problema hoje está afastado Pelo menos no início da corrida Vamos ver como vai se comportar a pista Se nós tivermos um desgaste acelerado de pneus Certamente a pista vai ficar mais escorregadia E vai ser uma prova para levar até o fim Eu acho que essa é uma prova decisiva para o Bobby Rahal Que agora tem um equipamento mais acertado E que começa a brigar pela ponta Como líder do campeonato Muito bem Está aí portanto Vamos ver se o carro madrinha deixa Agora a pista para a largada Serão 103 voltas Já saiu Atenção Atenção Vamos para a largada Emerson largando por fora Por dentro Michael André E olha lá Bandeira verde Toma a ponta Michael André Vai Emerson por dentro Chegou Garantiu o segundo lugar ali Garantiu o segundo lugar Emerson Fittipaldi Michael André Pula a frente Começa mais uma etapa Al Anser Junior Vem Bobby Rahal também E aí eles atingem uma velocidade De 305 km por hora Olha o Al por fora Tentando ultrapassar Ultrapassa o brasileiro Al Anser Junior Pula para a segunda posição Emerson Fittipaldi Fica com a terceira Bobby Rahal Bobby estava muito rápido Hoje pela manhã Evidente que O Emerson está ali Tentando segurar o Bobby Começa o grande Prêmio de Toronto Mais uma etapa Para você Do campeonato mundial De Fórmula Indy Emerson parece que Deu uma refrescada ali Abriu um pouquinho Michael André É o líder Al Anser Junior O segundo Emerson o terceiro Bobby o quarto Quinto é Mario André Sexto é Scott Pruitt Sétimo é Lunday São os sete primeiros Vem para completar A primeira volta Aí vem Michael Passando a frente aqui Da equipe da manhã Passa Michael Al Anser Emerson Bobby O Lunday Tentou Numa tangência Desesperada Ali ganhar a posição O Emerson vai abrindo Vai deixando o bote Para trás Deixando os dois Garotos na frente É uma prova De uma resistência Incrível Fisicamente Faz muito calor Apesar do sol Estar escondido Mario por dentro Grande ultrapassagem De Mario André Bobby Reihau Bob E.O. Na freada Mario ultrapassa São as emoções Iniciais Do grande prêmio De Toronto Começa quente Começa quente Para você Uma transmissão Da Bandeirantes E logo depois Tem o futebol Direto de New Jersey Brasil e Cosmos Oito da noite Zico Rivelino Beckenbauer Que futebol bonito Para você A partir das oito da noite Michael André Vamos aí Acompanhando o líder Vem ele ao Emerson Tenta aproximar-se Dos dois Tem um detalhe Se chover Durante a prova Muda tudo isso Nuvens carregadas Aí a câmera Dentro do carro Do Michael Controlando a curva O Bob Vai caindo De posição O Mario André Vai se aproximando Já há uma diferença No computador De quase um segundo Quase um segundo Aí está o Michael Vai embora Michael É uma transmissão Da Bandeirantes Para você Direto Direto De Toronto Vem ele Uma bela largada É verdade A largada Foi muito boa Principalmente Do Alonso Junior Que aproveitou bem E conseguiu O ritmo Mais rápido Do carro Inclusive Que o Emerson A única coisa estranha Na largada Foi o pessoal Do pelotão De trás O pessoal Não estava preparado Para a largada E foi apanhado Quase que de surpresa É Michael André Continua liderando Vem Michael Ao Anster Anderson Mario Vem se aproximando Mal André E Bob Hayhal Stop Nesse ponto Do circuito Aí Que eles Praticamente Voam 305 Quilômetros O máximo De velocidade E olha só O Anster Por dentro Na freada Atenção Ele e Michael Os dois O líder Do campeonato É o Bob Hayhal Ele está aí Com os seus 125 pontos Agora os dois Garotos Eu vou dizer Uma coisa Para você Os dois Estão aí Brilhantes Só que Desses dois Eu não sei Se termino Nesse ritmo Não Veja só O Michael Olha aí O Michael Veja que o Emerson Fittipaldi Está chegando Ali A diferença Dos dois Primeiros Para o Emerson Fittipaldi É de 1.16 1.16 1.16 1.16 O Mario André Que tenta Se aproximar Um pouquinho Do Emerson Também Não está Conseguindo Não Agora se mantém Um terceiro lugar Muito tranquilo Elia Júnior Você que está Acompanhando As emoções Dá uma orientação Para mim Com relação A imagem Porque eu estou Com o monitor Da televisão O tráfego O tráfego Do Michael De abrir para o Décimo O Anser Júnior Tem havido Que abria O segundo O segundo O segundo 104.600 E o terceiro 79.000 Dólares Realmente é uma Bela quantia Olha a repetição Olha a repetição Ele freou Freou Ali não deu para ver nada Não é ouvir É agora Luciano Presta atenção Agora Aí cortaram a imagem Bom Bateu Está fora E o Emerson Fittipaldi Está no ponto Quando ele deu Aquela entrevista No sábado Antes do Arm Up Falando sobre Tudo que está Acontecendo aqui A gente vai Para o rápido Comercial E volta Bandeirantes O canal do esporte Chega ao Brasil A linha internacional De alta performance Em cuidados Pessoais masculinos Gillette Series Uma incrível maneira Para fazer a sua barba Mais fácil e suave Uma nova sensação Para depois da barba E um revolucionário Desodorante Limpo e transparente Que oferece Proteção Durante todo o dia Novo Gillette Series Sua melhor imagem A vida é parecida Com uma corrida Se você não souber Aproveitar o tempo Você já perdeu Magno Steel A arte de dominar o tempo E volta Bandeirantes O canal do esporte Al Anser Junior Com seus 80 E 3 Não, são 94 pontos Deixa eu ver quantos pontos Tem o Al Júnior aqui Tem 94 pontos 94 pontos Está fora aí da prova O que serve Para trazer maior frisson A prova de hoje Só falta o Bob Só falta o Bob cair fora O Michael cair fora Aí vai ser uma festa Nós estamos aqui recebendo Nós estamos aqui recebendo a visita Da direção da América Todo o Brasil É, mas foi mais uma vez Um final de semana excelente Inclusive Nas últimas voltas Da classificação de sábado Foi uma disputa incrível Você chegou até 4º lugar E conseguiu na última volta Ser o segundo mais rápido O que aconteceu? Olha Silvio Foi de novo Ontem E antes de ontem Nas duas classificações É uma classificação Muito emocionante Muito dinâmica Com uma mudança De posições O tempo todo E quando faltavam 10 minutos Eu sabia que era Minha última chance De melhorar o tempo Eu tentei tudo O que eu tinha Tudo o que o carro tinha E consegui melhorar o tempo Com isso Largando a fila da frente Do lado do Michael Eu vejo uma boa chance Hoje de fazer uma boa corrida Vai ser difícil Pelo calor que está aqui Muito quente É um calor fora do normal Aqui É um absurdo O calor que está Eu acho que fisicamente Vai ser uma das corridas Mais difíceis Se não for a mais difícil do ano Você, a equipe Pense Vocês conversaram a respeito No sentido de Ter nas últimas corridas O Oli Segundo lugar Uma ótima performance Durante o final de semana E na corrida Ter algum problema No caso, por exemplo Na última corrida Os dois Pense Estavam na frente E também não tiveram Uma boa performance O que você acha disso E o que vocês conversaram Sobre isso Olha, eu acho que isso aconteceu Coincidência também Silvio Mas o problema Que eu tive na frição Descobri-lo Eu estava com o problema De falta do alinhamento Do retentor da frição Desde Cleveland Isso foi solucionado Não tive problema nenhum Hoje no treino E eu acho que o grande problema Que aconteceu Depois da parte elétrica Foi uma coincidência Durante a corrida Minha e do Rick Mills Também Os dois motores falhando Eu espero que aqui Seja uma corrida boa Para nós Uma corrida Sem problema E uma corrida Onde eu posso andar bem Na última meia hora Que é que eu estou contando aqui Estou bem O Anderson está contando Portanto Em andar bem Na última meia hora Muito importante Essa declaração Do brasileiro O Anderson Fittipaldi E o nosso Maicon Andretti Largou Com bandeira amarela Foi ele embora sozinho Aí fala O cidadão Está com miopia Está com Dá Volta 10 Com mais 407 Já liderou 417 voltas O homem Está com tudo E não está prosa E vamos ver a largada É, mas encosta um pouquinho Mais no Michael Por favor Vai lá, vai lá, vai lá Olha lá Bandeira verde Olha lá Bandeira verde Nossa, o Luindyke Luindyke E Bobby Heyhow Quase Quase Acontece Essa curva Não é brincadeira O Mias Vem ali Michael Olha o Mário Andretti Em cima do Anderson Fittipaldi Quando o Noel É o pai É o filho Quando não É o filho É o pai Vamos botar logo Para correr o Jason O Christian Para fazer a pressão Familiar também Está aí o brasileiro Mas o carro está bem Você vê que ele vai Abrindo aos pouquinhos Começa de novo A prova Na volta De número 11 Em primeiro Michael Andretti Em segundo Emerson Fittipaldi Em terceiro Mário Quarto Luindyke Numa rojada Manobra Aquela curva Devia chamar A curva do quase Às vezes Duas Lulas Olha o Michael Olha o Michael Andretti Está garoando um pouquinho Nossa senhora O Trinca falou com alegria Está garoando Ele não sabe o que vai acontecer Emerson Passou ali O Mário Vai para cima Do Emerson Tentando decidir O segundo lugar Michael Andretti Abril Veja só A distância Nessa câmera De cima Você vê que o Mário Vai para cima Do Emerson Olha lá Vai tentar por fora Vai tentar por fora O Mário Andretti É Mas por dentro O Emerson Fecha bem a porta Fecha bem a porta O Emerson Esse grande prêmio Vai dar muita emoção Para você De todo o Brasil E o Luindyke Está sem patrocínio Quer aparecer Já é um grande piloto Vem bem Luindyke Segundo Terceiro E quarto Bob é o quinto Pressão psicológica Com o Mário Quis colocar em cima Do Emerson Parece que passou Emerson Sobre um pouquinho ali Vem para a curva Mais rápida Do circuito E uma das mais rápidas De circuito de rua Diferença de 2.78 De Michael Andretti Para a Emerson Fittipaldi Não deixa o Mário Encostar na metade Dessa reta Não que ele vai tentar De novo Aí aqui não pode Não pode chegar o vácuo Vai para o misto Parece que está com o carro Mais equilibrado Principalmente no misto Brasileiro Emerson Fittipaldi E é bom Os dois vão se aproximando Também do Michael Andretti Oh Um empurra Empurra O Rick Mears está ali atrás É o sétimo colocado O Rick Mears Veja como vai se aproximando O brasileiro Também do Michael Andretti O pai sem querer Está empurrando O Emerson Para cima do Michael E já uma coisa tradicional Vire Que o carro começa A ficar mais equilibrado A partir da hora Que o tanque vai Chegando pela metade Exatamente Luciano O Emerson Na regulagem do carro Prefere sempre ter o carro Mais competitivo Quando ele está mais leve Porque assim Ele sacrifica menos O equipamento Os dois estão chegando No Michael O Luindyce vai ficando Ali com a terceira posição Quarta posição Quinta posição Do Bobby Reihau Sexta posição Scott Pruitt Sétima posição Do Rick Mears Descendo com tudo Que tem direito O giro lá em cima Ele abre no lixo O Emerson abre no lixo Olha o John André Ele é de Chiver Aliás Naquela relação De voltas lideradas O John André Liderou só quatro Que foram aquelas Últimas quatro Na Austrália Quando ele ganhou Quando ele recebeu De presente Aquela grande vitória Volta de número dezesseis São cento e três voltas Onze curvas Num circuito que tem Dois mil oitocentos e setenta metros É um circuito cheio de história Né Silvia Tem muita história Né Vamos contar algumas É Luciano Em oitocentos e seis Bobby Reihau venceu O grande prêmio inaugural Aqui Nesse mesmo ano Ele venceu As quinhentas milhas De Anápolis E também o campeonato Com um público De sessenta mil pessoas Ele largou atrás Do pole Emerson Cipaldi Que liderou Por trinta e duas voltas Denis Sullivan Terminou em segundos Mário André Em terceiro Emerson Dessa vez Não terminou a prova Em 1987 Emerson Cipaldi Resistiu Bravamente As tentativas De Denis Sullivan De ultrapassar Na última curva Os dois chegaram a bater Mas Emerson Pessoas fortes E venceu Esse grande prêmio Foi a sua segunda vitória Consecutiva no ano Muito bem Você se recorda Aquela vez Que o Denis Sullivan Quase Olha o Mário O Emerson Teve problema ali De câmbio Problema de câmbio Problema de câmbio Emerson Cipaldi Ficou lá pra trás Perdeu várias Posições Do brasileiro Foi pra sexta posição Tá ele atrás Do Mias ali Ao contrário Tá na frente Do Mias O Mias vai passar Também Vinha bem Problema de câmbio Me parece que sim Me parece que sim Luciano Porque tipicamente Na saída Da Cusa Me parece Que ele procurou Reduzir a marcha E alguma marcha Não entrou Bom, tá Não vai abandonar Não vai abandonar O Mias me parece que sim O Mias me parece que tem problemas Estava andando bem Que é seu pai É difícil É difícil Porque se o carro Tivesse ruim Tá bom Tá ruim Tá largando em 10 por 5 10 por 6 Mas não tá Tá rápido E o Zandretti Vai ficar com o vinho da Califórnia O oitavo Mike Groff Nono Jesse Andretti Décimo John Jones Bandeira branca Última volta Para Michael Andretti Um grande prêmio Que tinha tudo Para ter um final Sensacional Já imaginou Se o Almancer Tivesse continuado Na prova O Anderson Mias O Fábio Lunday Que vinha bem Mas fazer o que? De todas as provas Dos últimos tempos Essa foi a mais xoxa Essa foi realmente Todo fim de prova de Índia É maravilhoso Mas essa de hoje Me lembrou a Fórmula 1 hoje 15 segundos na frente 20 segundos na frente E aí só se quebrasse Hoje realmente Voltamos ao zero e sempre Vem Michael Andretti 36 segundos Vai para as últimas Quatro curvas Das 11 do circuito Está aí recebendo A bandeira Quadriculada Grande vitória Garoto Está com tudo Vamos ver o Mário Andretti Ganhou o Michael Vamos ver se vem o velho E simpático Mário Veio Passou Mário Scott Cruz Vai receber a bandeirada Vamos ver se é o Bob Que vem Está chegando o Bob Bob é 27 segundos Rapaz Bem longe Scott Cruz recebeu a bandeirada Estava uma volta atrás É claro E agora sim o Bob Vem para receber a bandeira Quadriculada Ele e John Andretti Mantém-se as posições Michael o primeiro Mário o segundo Bob o terceiro Scott o quarto John Andretti Quinto Scott o sexto Scott o dia no sétimo Mike o oitavo Nono Jeff Andretti Décimo John Jones A gente volta daqui a pouquinho Trazendo a classificação Após a etapa de Toronto Bandeirantes O canal do esporte A vida é parecida com uma corrida Se você não souber aproveitar o tempo Você já perdeu Magno Steel A arte de dominar o tempo No começo Isso vai parecer mais um típico comercial de companhia aérea Claro Olha lá a famosa cena do avião subindo Num céu maravilhoso A diferença É que esse jato aí É o F100 da TAM Um dos mais modernos e silenciosos que existe Ele pousa e decola suave, suave E é perfeito por operar em aeroportos centrais O voo Itam Você vai descobrir Que é só na televisão Que ela se parece com as outras companhias aéreas Em Toronto Terminada mais uma etapa do campeonato mundial de Fórmula Indy Vamos a nova classificação Após a vitória do Michael Andretti Mário Andretti em segundo Bob em terceiro Scott Pruitt em quarto John Andretti em quinto Scott Brayton em sexto Scott Goodyear em sétimo Mike Groff em oitavo Jeff Andretti em nono John Jones em décimo Tony Bettenhausen em décimo primeiro Randy Lewis décimo segundo DJTIS décimo terceiro E aí nós vamos O Anderson aqui no computador ficou em vigésimo primeiro Bom Silvia Parece que não mudou muito a classificação Os números mudaram um pouco né Isso mesmo Luciano Classificação inalterada por aqui no campeonato Bob Inhael agora está com 139 pontos E continua na liderança Michael Andretti conquistou um ponto pela pole E um ponto pelo número de voltas na liderança Está em segundo lugar com 116 pontos Almancer Jr. vem em terceiro com 94 Rick Nears com 91 pontos em quarto lugar E a Emerson Futebol de continua na quinta posição Com 83 pontos O Louie Dyke ficou em sexto né John Andretti em sétimo com 78 Mário Andretti com em segundo lugar com 64 pontos Ficou em oitavo Dennis Sullivan em nono com 48 E Ed Sheever em décimo com 45 pontos São os dez primeiros portanto Que estão aí no campeonato lutando pelo título Definido não está É claro que não está O Bob deu um bom passo 139 Michael Andretti melhor ainda Foi para 115 Mas por sorte Almancer Jr. Luindyke Emerson Rick Nears Caíram fora todos juntos Então tem muita coisa pela frente Porque tem muita prova Tem as 500 milhas de Michigan Depois nós temos Denver Depois nós temos Vancouver Mid Ohio Elk Hark Lake Nazaré E Carmel E Monte Rei É muita coisa Ih tem chão que não acaba mais Nós temos que voar muito ainda Chegar o AA E ó Vamos nós Muito obrigado ao Trinca e ao Dilson Que estiveram aqui São dois brasileiros importantes Com cargos importantes Numa empresa tão importante Como a American Airlines Tem 4 mil voos diários Só falar mais nada Que estão aqui ao nosso lado E estão tentando Junto com o Willi Herma Conosco Da Rede Bandeirantes Acertar o transporte Da Fórmula Indy Para o Brasil Que se Deus quiser Acontece no mês de março E eles estiveram conosco Eles viram o quanto é bom Para a tosse Transmitido em Bar do Sol Porque eles pensavam Que a mordomia era geral Pensavam que a mordomia É uma primeira classe Da American Airlines Aqui não Aqui não tem caviar Não tem champanhe Aqui não tem nada Água E olhe lá Tá Bom, vamos ficar com o nosso Vôleibol Holanda e Brasil E depois aí sim Classe A O melhor em Bauer Cripe Vale a pena Isso aí tem que gravar e guardar Futebol que está sendo jogado Hoje em dia Perto desse Você vai ver Grava E mostra para os seus filhos e netos Tá E a gente volta de Michigan Nas 500 milhas Bandeirantes do Canal do Esporte No começo Isso vai parecer mais um típico comercial De companhia aérea Claro Olha lá a famosa cena do avião Subindo num céu maravilhoso A diferença É que esse jato aí É o F-100 da TAM Um dos mais modernos E silenciosos que existe Ele pousa e decola Suave, suave E é perfeito Para operar em aeroportos centrais O voo e TAM Você vai descobrir Que é só na televisão Que ela se parece Com as outras companhias aéreas Campeonato Brasileiro Emoção que você vai sentir Na Bandeirantes Não é verdade, Jotinha? Pega no 2 Júnior 3 Dei meia dúzia Birubiro 4 Mauro Silva Camisa 5 Ivair número 7 Mazinho 10 Alberto 8 9 para Silvio 11 para Ronaldo Alfredo pela ponte esquerda Gil, tudo bem? Tudo bem, tranquilo E agora chegou a hora da decisão Faz a expectativa hoje Aqui no Cícero Pompelho e Toledo Emoção que você vai sentir Na Bandeirantes Não é verdade, Jotinha? É verdade, Jotinha É verdade Decisão aqui do Campeonato Brasileiro E decisão também Lá nos está... Está tudo certo Vai começar o jogo então Ninguém tem mais nada a acrescentar E o amigo da rede Bandeirantes De todo o Brasil Agora com imagens ao vivo Do Morumbi Vamos conhecer O resultado Dessa primeira partida Lagantino ganhando É o campeão Márcio Rezende de Freitas O árbitro mineiro autoriza Começa o primeiro jogo Das finais Do Campeonato Brasileiro A Bandeirantes Mostrando pra você Aqui no Morumbi E aí já marcada A primeira falta na partida Sofrida pelo centroavante Silvio do Lagantino Torcedor do São Paulo Hoje Está a toda Está a toda Está participativo Está gritando demais Abafando evidentemente A torcida do Lagantino Está aí pra fazer o arremesso Biro, Biro Primeiros momentos do jogo Mete lá dentro Biro, Biro Olha o Ronaldo Pegando essa sobra aí Saiu Antônio Carlos Funcionando lá pelo setor esquerdo Trabalhando com o Leonardo Uma transmissão da Bandeirantes Pra você de todo o Brasil Raí Primeiro toque do Miller Leonardo com ela Nem podia ser diferente Um começo nervoso Todo mundo apalpando De leve, né Todo mundo se assentando em campo A tentativa do Eli Velton Tirou de lá Gil Baiano Bandeirantes O canal do esporte Logo após São Paulo e Bragantino Você vai ficar com a segunda partida Do playoff final da NBA Lakers e Chicago Com o Luciano do Vale Está lá o Ricardo Rocha Pressionado, marcado e empurrado ali pelo Silvio Falta Falta do artilheiro lá no grande jogador do São Paulo E do futebol brasileiro O Ricardo Rocha Aí Antônio Carlos Tem liberdade por aqui o Capu Macedo encostava pela direita Ele prefere voltar ali com Antônio Carlos Vira tudo lá na esquerda Buscando Seu lateral Leonardo Olha o Macedo aparecendo ali pelo meio Tomando seu primeiro contato com a bola Tentou, mas enfiava o Bandeira Já marcava impedimento Mas segue o jogo Mazinho Mazinho trabalhando com Mauro Silva Tem o Gil Baiano por ali É o começo do jogo Passe errado do Gil Baiano Apareceu ali o Bernardo Pra ir Por aqui o Capu Macedo se apresenta na frente Mas está muito marcado Desarmado pelo Ronaldo O Capu Olha o Braga aí Tentando se armar Tocou errado agora o Ronaldo O Macedo está marcado por dois jogadores O Piro Viros Chegou por baixo e fez a falta Você está vendo aí na repetição A falta sofrida pelo Macedo Primeiros três minutos Morumbi ao vivo pra vocês 0x0 São Paulo e Bragantino Leonardo Meteu na frente Liberto escapou Bernardo chegou Bateu Primeira defesa Primeira participação do goleiro Marcelo Bernardo Apareceu solto lá pela esquerda Completamente sozinho De pé na esquerda Quase da pequena área Chutou contra Marcelo Que é hoje o goleiro menos vazado Do campeonato Tomou 14 gols Todos os clubes do campeonato brasileiro vestem uma só camisa Vaspe Foi Vaspe E você também Tudo em três meses sem juros Se acompanha de todos os ângulos Na repetição né Os lances importantes da partida E você pode perceber como foi difícil a defesa do goleiro Marcelo Saindo por aqui Capu 21 horas e 40 minutos em São Paulo Bernardo Joga com Capu Macedo Tocou de primeira na devolução pro Capu Aí Bernardo Tocou errado Alberto putucou ali embaixo Ivaí deu de bico Subiu Antônio Carlos Com ele estava o Silvio O juiz deu como jogada legal E aí o Ricardo Rocha Fez uma jogada de craque né Ele está ativa do Miller Perde a bola ali o Miller Chegou por ali o Ricardo Rocha Fez a falta Fez a falta Falta do Ricardo Rocha Pegou bem lá o seu Márcio Rezende de Freitas De Minas Gerais E pareceu uma falta Claro São Paulo Tua uma recompensa Difícil Porque até agora O Bragantino em 10 jogos Fora de casa Tem 5 vitórias 4 empates E apenas uma derrota Bacou 13 E só sofreu 4 gols Zotinho Para a cobrança Gilbaiano Veja aí a formação diária São Paulo vai se cuidando Vai tomando Todas as precauções Lá dentro Gilbaiano mete lá dentro Olha o desvio do Ney Quarto zagueiro Chegou lá Para fazer o desvio Com perigo O Mazinho chegava um pouco atrasado Veja de novo aí Logo após São Paulo Está muito temeroso Com a contusão Do Ricardo Rocha Eu não vi nenhum pontapé Eu acho que quando ele deu o drible Ele forçou demais O joelho esquerdo Departamento Médico de São Paulo Aqui está no desespero Olha o Erivel Com jogo lá dentro Para o Macedo Sai bem o goleiro Marcelo Sai bem o goleiro Marcelo Uma bola enviada pelo Miller Na medida para o Erivelton Suspender lá dentro do Macedo Está em Bernardo 0 a 0 0 a 0 Raí O torcedor gosta Olha o Ronaldo Bela bola Macedo escapou O goleiro saiu Vai fazer um golaço Na trave Na trave Na trave Impressionante 6 minutos 6 minutos de jogo Está em Bernardo A marcada falta Masinho Alberto 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 Está marcada pelo Ronaldo Puxou para cá Puxou para lá Alberto chegou Ficou ali com o rebote Mauro Silva Aí o Ney E o Baiano O Bragantino O Márcio acompanhou de perto Está soltando o lateral Está confirmando Só o arrebesso lateral Ou a falta Do centroavante Do Bragantino Que eu não vi Falta contra o Silvio Falta a favor Do Bragantino Falta do Antônio Carlos Ele inverteu Saindo por aqui Leonardo Ricardo Rocha 0 São Paulo 0 Bragantino Bernardo enfiava na frente Buscando o Miller Saindo por aqui Ivaer Alberto Aí a tranquilidade Para o Ney 21 e 45 Em São Paulo Saiu o Júlio Sexta-feira 10 e meia da noite Você tem Direto de Havana Cupa e Brat Lakers E Chicago No playoff final Da NBA Ronaldo E saiu Abriu o jogo Lá para o Leonardo Foi obrigado O Ronaldo Tocar para o Ricardo Rocha Agora para o Capu Macedo Miller Lá dentro O Bandeira está dando impedimento Já marcou impedimento O jogo está parado Bandeirantes O canal do esporte Os artilheiros do jogo Tem um prêmio Da rede Bandeirantes Do show do esporte No valor de 500 mil cruzeiros Quem fizer leva Ou todos que fizerem Vai o Leonardo Lançamento para o Bernardo Júnior tirou Mauro Silva Fez bem o giro de corpo Depois acabou se desequilibrando Mauro Silva Olha o Miller Ronaldo Alberto Biro Trabalha com o Alberto Chegou bem o Capu Mas tocou a mão na bola Vai mandar voltar Vai mandar voltar Claro que não está valendo nada O Raí tentava disparar lá Para tirar proveito De um vacilo Do Márcio Rezende Não está valendo nada Nesse domingo Aí a cobrança para o Ney Bola amortecida Para o Silvio Passa perto demais Passa perto demais Essa bola Ouve o desvio No zagueiro Você vai conferir Na repetição A bola desviou O Zete só ficou torcendo E faltou muito pouco Para o primeiro gol Do Bragantino Pauli diria uma coisa Se pega A marca de 12 minutos e meio Escanteio para o Bragantino Gil Baiano Girou de lá Antônio Carlos Veio buscar E evitou a saída O jogador Macedo Bandeirantes O canal do esporte Na direita Mazinho Está marcado pelo Leonardo Mauro Silva Não encostou Ele vai tentar fazer A jogada individual E é o que ele faz E isso ele faz bem Gil Baiano Logo após São Paulo E Bragantino Luciano do Vale Transmite a segunda partida Do playoff final Lakers e Chicago Trabalha por ali o Alberto Gil Baiano Vai fazendo aproximação ali Marcio Rezende Não viu o lance Como faltou O manda a seguir Agora falta Sofrida pelo Raí Bom, é interessante Esse jogo Marcio Rezende Eu nunca vi um jogo Tão nervoso É o jogo mais nervoso Que eu vi Mais disputado Do campeonato E nunca vi também Um jogo com 15 minutos Com tantas chances de voo Criadas e perdidas É inacreditável Olha como roubou bem Essa bola O Mauro Silva Alguém tem que encostar Para trabalhar com ele ali Mete na frente Para o Mazinho Ricardo Rocha Opa Ricardo Rocha Acabou se complicando E depois meteu para fora Não deu para o Zé Que pegar não É escanteio Bom, na verdade Eu não sei até que ponto A contusão que o Joanes Apontou Já tem cobrado pelo Ronaldo Olha o desvio O Zé que só acompanha O São Paulo fez 21 jogos Aí você conferindo A marca de 15 minutos De jogo Neste primeiro tempo Aqui no Morubi 0x0 O Macedo tocando no meio Para o Miller De primeira para o Raim O lance é bom Ele vai arriscar Marcelo acompanha O Juarez disse bem É jogo aberto Chutes a gol Chances desperdiçadas Aquele gol do Macedo E tampou Um negócio Gol do Macedo E tampou Um negócio incrível Agora o desespero Do médico do São Paulo Moçada O dateiro O tatato Eles não param Eles só olham Para o Ricardo Rocha A segunda partida Acontece no próximo domingo São Paulo E Bragantino Olha o Macedo Não tem opção de passe Tem que fazer a jogada individual E chamar lá do lado esquerdo O Leonardo Vem o Elivelton Para trabalhar ali O Ivair está na marcação Vem o Elivelton Saiu o Ricardo Rocha Levantou lá na frente Para o Raim Tirou Ney Vamos ver como é que se compõe Agora nessa armação De ataque A equipe do Bragantino Agora com o Alberto Veja a marcação Do Antônio Carlos Para cima do Silvio Alberto Ronaldo Mauro Silva Vira rápido E chama lá o Gilbaiano Júnior Claro Quando o Bragantino Tem a posse de bola É um festival De ação viu Aqui no Morumbi Por parte da torcida Do São Paulo Bandeirantes Do canal do esporte Virou de lá Ronaldo Raí Lançamento diferente Do Raí para o Macedo Lá na frente Fez um lançamento De bicicleta Olha o Macedo O Capu está chegando É para ele É para ele Mas o Viro Viro Estava na marcação Estava bem na marcação Viro Viro O São Paulo ganha esse canteio Aí chegando para a cobrança Do escanteio Elivelton Capu Meteu para trás Mas sendo Tira o zagueiro Aparece Elivelton A bola do São Paulo Está aí Você observa o Elivelton Metendo essa bola Para o Capu Beleza de enfiada de bola Capu e Birubiro Lá tomou a falta Do Birubiro O Birubiro tomou um drible Aqui Se ele não faz a falta Do Capu Ele ia chegar Mais ou menos Daqui uma semana Na linha de fundo O Capu deu um corte No lateral do São Paulo Aquele que destronca A coluna Se não tomar cuidado Vai levantar o lateral Do São Paulo 0x0 Aos 18 Me louco Olha o São Paulo Aí com a cobrança Do Capu Vai se posicionando Lá dentro O Márcio Rezende De Freitas Agora autorização Para o Capu Meteu para trás Essa sobra Essa sobra Era do Leonardo Tocou no Mazinho Vai buscar lá embaixo Elivelton E o Baiano e Mazinho Ele já acabou Se complicando ali Costurou para cá Costurou para lá Alta marcou o árbitro Dotinha Bom apenas para confirmar Foi na hora Depois Né Diminui a dor Olha a cobrança lá Para o Leonardo Virou o Mauro Silva São Paulo Está todo no ataque Ricardo Rocha Meteu na frente Lançamento para o Capu O Birubiro chegou Veja aí Capu e Birubiro O parceiro está logo ali Mas também está muito marcada A bola seria para ele Com antecipação do Mazinho Falta agora do Ronaldo Bandeirantes O canal do esporte E o Baiano E o Baiano E o Baiano Aí você está conferindo A marca dos 20 minutos De jogo Primeiro tempo Aqui no Morumbi Mas o Bezende Está irritado lá Ele vai chamar A atenção do Mazinho Ele não permite conversa Afiado ao Juiz Bineiro Não É muito bom Esse juiz A diferença Olha para o Gil Baiano Alberto chegou nela Também estava lá o Ronaldo O departamento médico Do São Paulo Se movimentou outra vez Para ir atender o ponteiro Ele e Velton Está caído do outro lado Do gramado Com a mão sobre o tornozelo Esquerdo É verdade Por enquanto O São Paulo está com 10 Ele foi poupado Num dos treinamentos Da semana Porque estava realmente Contundido Viu Jota O Baiano chamou o Silvio Ali para fazer a jogada Com ele Recebeu Botou na grama Jogou lá dentro Tira Ronaldo Completou Macedo Vai ficar com ela Biru Biru Mesmo que lentamente O Mário Tilingo Levantou do banco Para fazer um pré-aquecimento Cadu Rocha Meteu lá na frente Para o Milha Chega Raí Macedo Passou na linha da bola Biru Biru Alberto Mazinho O Antônio Carlos Está aí na marcação Veja o Mazinho Com o Antônio Carlos Mas que passagem Espetacular Mazinho Olha a sombra Jogada Espetacular Do jogador Mazinho Foi uma jogada Brilhante Do cabeça 10 Da equipe do Bragantino Quando o Cafu Viu Pensou em fazer a falta Mas aí E o Ronaldo Alfredo Auro Silva mete lá na frente Para o Gil Baiano Vamos ver se dá tempo Chegou a tempo Tocou para trás O Ronaldo chegava Quem tirou Foi o Ricardo Rocha Era o Ronaldo Alfredo Que chegava Para dividir com o Ricardo Rocha Já voltou Ele Vilton Ao campo Auro Silva Vai se soltando Um pouco mais A equipe do Bragantino Meteu lá dentro O Zé que saiu É dele Falta, falta, falta Falta no goleiro Armazém das fábricas O preço mais baixo do Rio O ano inteiro O Globo já estava parado O Biru Biru saiu com ela Ele já tinha marcado Uma falta Na jogada anterior Logo após São Paulo E o Brangantino Você vai ficar com as emoções Da NBA Lakers e Chicago A segunda partida Com o Luciano do Vale E Álvaro José Agora efetivamente Levantou o Mário Tirico Para a pista Com a camisa número 16 Leonardo tira de lá Alberto Os goleadores do jogo Vão receber Da rede Bandeirantes E do show do esporte Um prêmio de 500 mil cruzeiros Vitório Carlos Aí o Bernardo Ronaldo Por aqui o Raí Passou por ali o Cafu Ele olha no meio A entrada do Bernardo Meteu lá para o Miller De cabeça Ele tentava ajeitar para o Bernardo O Miller está Está meio apagadão no jogo Quem veio para ver o Miller Chegar e estourar Com a boca do balão Não viu Porque evidentemente O Brangantino faz uma grande marcação E acho que ele está cometendo Um pequeno equipe Queira adeus para o São Paulo Que dê certo Ele é um jogador de conclusão E agora Passou pela Europa Está querendo preparar as jogadas Eu acho que ele tem que Saber que a função dele No São Paulo É ele receber a bola Ou do Raí Ou de alguém Prepara para ele concluir Essa inversão nem sempre Dá lucro para o São Paulo O Livelto Com o seu ímpeto De jogador jovem Está pedindo um tempo Ao banco de reservas Pedindo para o banco Esperar a distância Estou vendo aqui O trabalho do doutor Marco Antônio Paes Bezerra No tornozelo esquerdo Do jogador de jogador O Zé O Zé Tirou chuteira meia E vai Tota bem na frente Para o Gilbaiano Chegou a tempo Está bem cruzamento Do Gilbaiano O Zé Está saindo O Zé Salva em cima Cadalinho O Zagueiro do São Paulo Ricardo Rocha Você vai ver Na repetição O Zé Não pegou O Marzinho Tocou Meio desajeitado E o Ricardo Rocha Foi lá para salvar Esse Ricardo Rocha É brincadeiro O São Paulo Tem que estar mais Na metade do bicho Se conquistar o campeonato Para ele Além de jogar demais Salvou um gol feito Do Braga Agora Saiu mal O goleirão Olha a cobrança Do escanteio Subindo o Macedo Sobra do Braga Ainda com o Gilbaiano Ronaldo Ronaldo Está descolando o ângulo Para fazer o cruzamento Agora está difícil Macedo com ele Outro escanteio Ganha o Bragadino Aos 25 minutos De jogo No primeiro tempo Aqui no Borumbi Para o lado esquerdo Da defesa de São Paulo É muito vulnerável Então a saída Desse jogador De velto Vai ficar mais vulnerável Aí ajeitando O Gilbaiano Para a cobrança Do escanteio O Bragadino Tem 5 jogadores Lá dentro 6 agora Lá no segundo pau Girou o Ronaldo Vai buscar E vai ir Meteu na frente A posição é legal Legalíssima Do Marzinho Vai tentar a primeira finta Já chegou o Ronaldo Ali para a cobertura A cobertura do Leonardo Aqui para o Capu Ney O programa Bandeirantes O canal do esporte Cerveja Antártica A melhor cerveja do Brasil Todo jogador que fizer gols Estas duas partidas Estas duas partidas Nas finais do Campeonato Brasileiro Vai receber 500 mil cruzeiros No show do esporte Da Rede Bandeirantes Nós chegamos a 27 minutos de jogo Neste primeiro tempo 0 a 0 São Paulo e Bragadino Leonardo Leonardo Estou por a frente Chegou a alcançar a bola O jogador Macedo Estava pressionado ali pelo zagueiro Tranquilidade para o goleiro Marcelo Ainda falando sobre o Miller O Miller que é um jogador Que nós sabemos O potencial de velocidade Muito grande Além de ter dificuldade Pela forma de jogar O Bragadino Que joga muito fechado Ele não tem espaço Para colocar a sua velocidade Ele também ficou 15 dias inativo Eu nunca vi Jamais vi Jogando futebol Um jogador que ficasse 15 dias Voltar na decisão E jogar bem Aí o Macedo Amortecendo Trabalha com o Capu O Rai está encostando Ele devolve para o Macedo O Bernardo recebeu Meteu lá na frente Para o Miller O leirão foi lá O Liverton está correndo Ainda com certa dificuldade O Teleio inclusive Já deu instrução Para o Mário Tilico Que continua de pé Ali à frente Do banco de reservas 0 a 0 São Paulo E Bragadino Ao Bandeirantes Mostrando ao vivo Aqui do Morumbi Para você de todo o Brasil Lançamento para o Mazinho Lançamento para o Mazinho O Ricardo Gossas Chegou ali para a marcação O Liverton não pode jogar Não, não Não vai jogar mais Já saiu Aliás não dava né Que ele insistiu tanto Com o médico do São Paulo Fez a bota de esparadrapo Não aguenta a dor no tornozelo Mário Tilico Mário Tilico 16 Daqui a pouco no São Paulo Bom, eu evidentemente Não sei a opinião do Mário Mas eu acho Que o Macedo Depois que perdeu o gol Um gol incrível Que ele perdeu Ele desapareceu do jogo Ele se afundou Se eu sou o Teleio Eu meto o Macedo Lá na ponta esquerda Ligo meu filho Vai se virar lá na ponta esquerda E deixa o Tilico Na dele Aqui na ponta direita Para jogar nas costas do Biro E é o que vai acontecer Só que O Macedo Todos nós sabemos Que é um atacante Também de velocidade É um segundo atacante Na fronta Ele jogando pelo lado esquerdo Ele vai liberar Mais ainda a subida Do Gil Baiano E aí vai ficar o Gil Baiano E o Mazinho Em cima do Leonardo Isso é péssimo Para o São Paulo Fez bem a jogada ali O Antônio Carlos Saindo por ela Ricardo Rocha Jota, rapidamente Me permita por favor Correr aqui no seu Hélio Tornozelo do Elivelto Não, não Foi um pisão Que ele levou No segundo E a suspeita de criatura Ah, perfeito Tentou fazer uma bota De esparadrapo É, mas não adiantou Olha a bola enfiada No Macedo Lá para o Miller Tirou a zaga Volta ao São Paulo Capu Vai aí Ronaldão chegando Entendeu na esquerda Para o Leonardo Tirou Gil Baiano Fica com ela E vai aí 30 minutos Primeiro tempo No Morumbi Mauro Silva Ronaldão foi no carrinho Ali O Alberto ficou com ela Bem desarmado Pelo Leonardo Está aí o Ronaldo E o São Paulo Vai sair Ali o seu tempo De defesa Leonardo Daqui a pouco Mário Tilingo No São Paulo Falta Falta aí Falta aí Falta aí Miller vai se deslocando Lá na frente Vai emprender um pouco E chamou por aqui O Tônio Carlos Evita bem o primeiro Complica-se depois Mas ainda deu certo Macedo cruzou Miller Chegou Marcelo Está lá Bandeirantes Do canal do esporte Tênis Futsal Penalty Para você Dar um baile No salão Aí o Mário Tilingo Para a saída Que já aconteceu Do Elivelton E lamentavelmente Como disse agora O Hélio Ao repórter Otávio Muniz Com suspeita De fratura O Elivelton Mário Tilingo Já no campo Aí Aí o Mário Já na sua primeira Participação Com o Capu Aí E vai Foi lá E fica Fica com a bola E espera A chegada Do Gilbaiano Macedo com ele Foi na bola Foi na bola E o arremesso lateral É do Bragantino Joga após São Paulo De Bragantino As emoções Da NBA A segunda partida Do playoff final Lakers e Chicago Com o Luciano do Vale Silvio Silvio Alberto Alberto Clareou Papel Ela toca No travessão Toca no travessão Assustando A grande massa Do São Paulo Veja de novo Bom E o O Ricardo Rocha Fica reclamando Também da liberdade Que está tendo O jogador de meio campo Do Bragantino Para bater Inclusive De longa Média distância Contra o gol Da Beta de Zé Está chamando a atenção O seu meio campo Ricardo Mas isso aí Facilmente Explicável Porque Nesse setor Bragantino Bragantino Tem 4 jogadores Às vezes até 5 jogadores Contra 3 apenas Do São Paulo Então Essa superioridade numérica Se reflete numa maior liberdade Do meio campo Do Bragantino Em relação ao meio campo Do São Paulo 32 e 50 Do primeiro tempo Miller escapou bem Tocou para o Macedo Olha o São Paulo Meteu no meio Para o Ney Sobrou para o Mário Tilico Outra chance Que perde o São Paulo Para abrir a contagem Aqui no Morubi Veja de novo o lance E o Mário Tilico Na sua primeira participação Efetiva O pé quente 16 Ele bateu Mas o destaque Da jogada Foi a bronca Que o Ivair Deu no quarto Zagueiro Ney Do Bragantino Bandeirantes O canal do esporte Fio Petace O Vivo Inteligente Agora Mauro Silva Estamos no primeiro tempo São imagens ao vivo Aqui no Morubi Você está acompanhando A primeira partida Das finais Campeonato Brasileiro Aqui pela Bandeirantes Mauro Silva Já tivemos Muitos candidatos Ao prêmio Do show do esporte De 500 mil cruzeiros Muitas chances De gol Já foram desperdiçadas Aí o arremesso É do Braga 22 horas e 10 minutos Em São Paulo Aí o Gil Baiano Trabalha Alberto Mauro Silva Meteu lá dentro Para o Antônio Carlos Leonardo Parceiro toca de primeira E vem no setor esquerdo Ali para o Raí Complicou um pouco Agora o Raí Ou complicou tudo Tenta sair o Mauro Silva Falta do Raí Bandeirantes O canal do esporte Monza Agora com opção De injeção eletrônica De combustível Na versão SLE Ronaldo Deixou na fogueira Ali para o Alberto São Paulo Sai bem com o Cafu Mercão na frente Para o Mário Tilico Tirou Ney Biro Biro No intervalo Você confere Os principais lances Desta primeira etapa Com a apresentação De Luiz Andrioli Olha o Alberto Sempre lá pela direita Com Gilbaiano Vai arriscar Vai arriscar Gilbaiano Pegou mal A Bandeirantes Tem apresentado Muita luta de boxe Nesses últimos dias E ainda Tradicionalmente Durante toda a temporada Esse jogo Está aparecendo Na luta de boxe O São Paulo Saiu tanto Para decidir Um jogo Pelo menos Dos jogos Que eu vi Como está saindo Para decidir Hoje O Bragantino Se encolhe Recebe o golpe Do São Paulo E sai Com um contra-ataque Mortífero É uma coisa Impressionante Toda vez Que o São Paulo Chega O Bragantino Responde Com muito mais perigo Olha o Nago Olha o Nago Que bomba Para cima Do Mauro Silva Está lá o Macedo Agora Vira Júnior Bandeirantes O canal do esporte Cosmos O relógio Do seu tempo Subiu o Raí Tirou o Mauro Silva Silva apareceu Também O Ricardo Rocha Mazinho Está puxando Esse contra-ataque Do Braga Vamos ver Vamos ver o Mazinho Já vai se recompondo A zaga do São Paulo Correndo bastante Para evitar a saída Aqui Ronaldo Alfredo Deixou de presente Para o Mário Felico Miller estava impedido Lá Ronaldo Falta do Capu 37 minutos Primeiro tempo Primeiro tempo Morumbi 0 a 0 Vai para cobrança Alberto Bola sai limpa O Leonardo subia Lá com o Mazinho Ficou reclamando Bola sai limpa O Leonardo subia Lá com o Mazinho Ficou reclamando Uma falta O Hábito Deu tiro de meta Jota Um dado estatístico Em relação ao São Paulo Quatro decisões A equipe fez Em campeonatos brasileiros Aqui no seu estádio Não ganhou nenhuma Perdeu para o Palmeiras Em 73 Para o Grêmio Em 81 Em 89 Para o Vasco Em 90 Para o Corinthians Logo após São Paulo Em Bragantina As emoções Da NBA A segunda partida Do confronto Playoff final Lakers E Chicago Com o Luciano Do Vale Álvaro José Na sexta-feira Você terá A Liga Mundial De vôlei Cuba e Brasil 10h30 da noite Direto de Havana Pegou uma falta Ali do Ronaldo Com o abraço Do Ibai Bernardo Com o Raí Bernardo Ronaldo Por trás Ele foi desarmado E agora fica Com o Mauro Silva Lançamento para o Silvio Conseguiu matar E dominar Vamos ver agora Vamos ver agora Ele arrisca e bate Eu vou tentar Passar para o telespectador Aqui mais ou menos O que é o esquema Do Bragantino Ofensivamente falando E que não está Como em outras ocasiões Funcionando com precisão Por quê? Porque o Silvio É um jogador Que joga de costas Para o gol adversário É um pivô Faz um pivô Então é necessário Já que ele tem o Mazinho Que é o jogador O segundo atacante Que cai pelos lados do campo Para criar uma jogada De fundo Uma jogada mais aguda É necessário Que haja uma aproximação Do meio campo Essa aproximação Deveria ser feita Pelo Alberto Mas o Alberto Infelizmente Não faz uma boa partida Para o Bragantino Então o Silvio Fica praticamente Isolado na frente Isso não é bom Para o Bragantino Bandeirantes E o Baiano E o Baiano Mete lá dentro Deixa sair ali Sai bem Agora o Raí Quando na primeira Na primeira jogada Deu um arrepio Na torcida do São Paulo Está marcado Uma falta lá atrás Você vê na repetição Falta a sofrida E a esquerda Para o Mazinho Ricardo Rocha Vai aparecendo E bem por ali O Leonardo Vai bem o Leonardo Olha o Macedo Olha o Macedo Bem marcado Pelo Mauro Silva Bernardo meteu Para o Miller Bem subiu Tilico Espera a chegada Do Capu Mário Tilico Olha o Capu Escorregou Escorregou Na hora Do equilíbrio Para fazer o cruzamento Bandeirantes O canal do esporte Ponha seus problemas Para escanteio Com crédito pessoal Losango Dinheiro na mão Na hora que você precisa 41 Com o primeiro tempo No Morumbi Manda para frente Marcelo Subiu o Bernardo Vai subir aí Miller Com ele e Júnior Aí é o Belo São Paulo e Bragantino Voltam a jogar No domingo Jogo marcado Para Bragança Paulista Você vai acompanhar No show do esporte 5 da tarde Com a negação Do Silvio Luiz Ronaldo Leonardo 42 Marcelo tocou mal Lá na frente Mauro Silva Gilbaiano Mauro Escapou do Leonardo E fez bem a jogada Com Gilbaiano Silvio Ele marca uma falta Do Ricardo Rocha Armazém das fábricas O preço mais baixo Do Rio O ano inteiro Apresentação De Luiz Andrioli Foram muitos Abraça para o Gilbaiano A tranquilidade aqui Para o Cafu Hesitou um pouco Em sair O torcedor Perde um pouco mais De rapidez No time do São Paulo Na saída Aí 43 Ronaldo Abertura lá para o Leonardo Vai encostando ali Na marcação E vai ir Na frente para o Milha Conseguiu dominar Tocou para o Leonardo Ele tentava com efeito Devolver para o Milha E vai ir Vai terminar o primeiro tempo No Morumbi Chegou o Ricardo Rocha A grande fera Ele marcou uma falta Ali sofrida pelo Ricardo Rocha O jogo está terminando 0x0 Nesse primeiro tempo Como poderia ter terminado 1x1 Ou até 2x1 Nesse primeiro tempo Tantas foram as chances criadas E tem uma coisa O senhor Márcio Rezende Apitou muito bem Nesse primeiro tempo Ninguém pode reclamar Do juiz não 44 Primeiro tempo Morumbi 0x0 Tileco Bola dominada Pé direito 3x4 passos Antes da entrada Da grande área Ele solta o chute Dessa vez não deu A bola foi possível Vamos chegando A marca dos 45 Você está vendo De novo aí O chute do Raí Se fizesse Embolsaria 500 mil cruzeiros É um presente Do show do esporte Aos artilheiros Das finais E a camisa 10 O Jotinha Revive seus melhores dias Pelo lado Bragantino Mazinho Pelo lado São Paulo Raí Olha o Ricardo Rocha Raí E tem o Tileco Aperto pela direita Mas o jogo ali Pelo meio Com o Ricardo Rocha Vai arriscar Não dá não E o árbitro também Não deu a falta Que o jogador Do São Paulo pedia Vamos ver esse contra-ataque Agora com o Mazinho Terminou Terminou O Márcio Rezende De Freitas Já apitou Já terminou O primeiro tempo Aqui no Morumbi 0x0 São Paulo E Bragantino Da tema E tatá Quando há um tumulto Ali do Do árbitro Reserva Né Já vai autorizar Vamos então Para o segundo tempo Primeira partida Das finais Campeonato Brasileiro Que você confere Aqui na Bordalante São Paulo E Bragantino 0x0 Passamento do Biro Biro para o Silvio Ronaldo Mauro Silva Toma a primeira iniciativa Do jogo A equipe do Braga Bola para o Silvio Chegou bem na bola Tentou descolar Um cruzamento Houve o desvio É o primeiro escanteio Do segundo tempo Primeiro escanteio Que favorece A equipe de Bragança Paulista Já vai se deslocando Lá para a esquerda O Gilbaiano Logo após Leonardo E Raí Está começando O segundo tempo Raí Marcação do Ronaldo Lá pegou uma falta Ali do Ronaldo Ao preso Falta para a cobrança Do Raí Ricardo Rocha Olhou para a direita Lá tinha o Capone Prefere aqui na esquerda Com o Leonardo Leonardo tentou fazer Tudo sozinho O Bragantino Ficou com ela Mazinho Desarmado pelo Ronaldo O outro Ronaldo Aparece aí Que é o Alfredo Apertou um pouco Ele mandou para cima Aparece por ali Capu Lá vai São Paulo Olha quem está Na lateral esquerda Falhou agora Olha o Miller Olha o Miller Recebeu um Presentasso Ali perto da marca Do pênalti Ele não esperava Como ninguém Olha Aí quando ele Tentou carregar Para tirar o goleiro Não foi feliz no toque Eu acho que você Batou a charada Jotinho Quando ele recebeu A bola Para ficar na cara Do gol Nem ele mesmo Esperava Porque na verdade Apesar do Miller Não estar bem no jogo Ele não é jogador Absolutamente Para desperdiçar o lance Desse Logo no começo Do segundo tempo São Paulo Perde uma grande chance Aí de novo o Miller Raí Tira Júnior Ronaldo Vai buscar o Raí Leonardo já está chegando Tem dificuldade Agora o Raí Olha o Carlos Lá na direita Para o Cafu Meteu lá dentro O Bernardo Subiu Miller Ele é troca São Paulo Mário Quilico Para o São Paulo Três minutos Segundo tempo Pegou a sobra Mário Quilico Bateu rasante Sem nenhuma chance Para o goleiro Marcelo Mete lá dentro O São Paulo Faz 1 a 0 No Morumbi Gol de número 437 No Campeonato Brasileiro Uma belíssima jogada Do jogador Bernardo Toca de cabeça A bola voltou Para Mário Quilico Que mais uma vez Provou que é um pé quente E me tacaram Uma bisnaga de mostarda Aqui meu amigo Fui premiado Com esse gol Não é brincadeira Está comemorando A torcida do São Paulo 1 a 0 O gol de Mário Quilico Aos 3 minutos Do segundo tempo Você está revendo O gol do Mário Quilico Que acaba de ganhar Do show do esporte Da Rede Banarantes 500 mil cruzeiros Juarez Se bem que nós temos muito tempo Ainda para o segundo tempo Acho que o Bragantino Vai ser mais ofensivo Agora ainda Né Mário Tem que ser Tem que ser Tem que ser Mesmo porque Com 3 minutos de jogo No segundo tempo Não dava para a gente perceber Um domínio de uma ou de outra equipe Então o gol surgiu Em função de um lance isolado O Bragantino no primeiro tempo Foi melhor que o São Paulo Mas agora tem que fazer Aquilo que não gosta Que é atacar Masinho está reclamando Ali do Leonardo Nessa pauta E olha Ele vai chamar os dois jogadores Naturalmente para dar uma bronca E é um dado estatístico E que vale a pena ser colocado O São Paulo marca o gol No seu horário predileto No jogo Dos seus 27 gols marcados Ele fez 6 deles Do 0 aos 15 minutos Do segundo tempo Que é exatamente O horário predileto Do São Paulo Para marcar o gol Mas a torcida do São Paulo Faz uma festa Aqui no Morumbi Que é um negócio impressionante Olha o Mazinho Falta Falta do Leonardo É uma falta boa Para o Bragantino agora Preocupação do goleiro Zets Que vai formando ali A sua barreira O Ricardo foi pedir calma Ao lateral esquema do Leonardo Ronaldo e Gil Baiano Para a cobrança Veja aí a formação da barreira Leonardo e Macedo ali É o Gil Baiano O Bragantino Está todo lá dentro da área Vai buscar o gol de empate Gil Baiano lá dentro O outro lado A bola é do Mazinho Mário Tilico na marcação Faz a falta Mário Tilico É mais uma falta Boa para o Braga Mário Tilico marcou Os três minutos Nesse segundo tempo Explodindo a torcida Do São Paulo Veja aí a formação diária Está lá o Ronaldo Para a cobrança da falta Ronaldo Alfredo Mete lá dentro Olha o desvio Olha a furada ali do Leonardo Completa a raiz Gil Baiano Arrisca Bandeirantes Do canal do esporte Cerveja Antártica A melhor cerveja do Brasil Logo após São Paulo E Bragantino Você terá O basquete da NBA Luciano do Vale Álvaro José A segunda partida do confronto Lakers e Chicago Vai para a reposição O goleiro Zé 1 a 0 São Paulo Gol de Mário Tilico Ironei Leonardo Está marcada ali Alguém pediu a bola Parece que foi o Raíla Pediu a bola Chamou A jogada para si O Apto interpretou Como lance Faltoso Está marcado Mauro Silva Fechou o Milha E faz a jogada Com Gil Baiano Gil Baiano Mauro Silva Foi na bola Por baixo Limpo Agora o Ronaldo 22 e 48 Em São Paulo Aí o Gil Baiano Que não tem Muita opção não Está tomando aquele voto Um pouco mais atrás Leonardo Mazinho Macedo Ficou no chão Tira Leonardo Aí Mete de primeira Lá na frente Buscando o Tilico Chega Ney Bandeirantes O canal do esporte Descida por pênalti Bola pênalti A melhor rei De Brasil Mauro Silva São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo E você vai acompanhar Ao vivo No show do esporte Com Silvio Luiz Alberto Fica com essa bola Aí o Ney Caso de urgência Não escolhe hora Para acontecer Por isso na Líder Biro 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 Bandeirantes Do canal do esporte Biro 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 Miller, Miller, chega por aqui, Leonardo, Miller, Raí, Miller, Raí, grande jogada, Capu, essa bola para o Leonardo, meteu lá dentro, subiu o Ney, olha a sobra do Raí, olha a sobra do Raí, Macedo, tá lá o, olha só o que tentava agora o Mário Tivico, se ele fica com ela dominada, eu vou dizer uma coisa, o jogo de Bragança, domingo, você conferiu a marca dos 11 minutos, vai começar às 5 da tarde, mas desde as 10 da manhã, você já terá flashes ao vivo dentro do show do esporte, o clima, toda a expectativa para o jogo de domingo, São Paulo e Bragantino, olha o Ney, passamento para Silvio, tira Antônio Carlos, Sexta-feira, 10 e meia da noite, Liga Mundial de Rôlei, direto de Havana, Cuba e Brasil, e ainda na sexta-feira, você terá uma outra partida, do play-off final da NBA, logo após Cuba e Brasil, Lakers e Chicago, arriscou Mauro Silva, deram liberdade ali, ele acreditou e bateu, o Zé que só acompanhou, tá na dele né, mas não pode, subindo Mauro Silva, Miller tocou, chegou Ney, abertura aqui para o Gil Baiano, 12 minutos, segundo tempo, São Paulo, 1 a 0, gol de Mário Tilico, Jotinha, foi da tempo, dois do aquecimento, um é Franklin que o Baricel está pedindo, e o outro é Luiz Miller, Bernardo para o Miller, o Bandeira deu, mas com o impedimento do Miller, saindo Gil Baiano, é uma transmissão ao vivo da Bandeirantes para você de todo o Brasil, a primeira das finais do Campeonato Brasileiro 91, aí o Franklin, com o aquecimento você viu, Alberto, ainda Alberto, pressionado ali pelo Raí, fez bem o Banzo, fez bem a jogada, abriu para o Biro Biro, tem o Ronaldo Alfredo ali ao seu lado, Alberto, São Paulo marca bem, não dá muita liberdade não para o time do Bragantino, que é obrigado a fazer esses toques laterais todos e até de recuo, né, e vai ir, e o Baiano, Mauro, e vai ir, tentou enfiar essa bola para o Mauro Silva, o Leonardo tomou, Miller, Macedo, Miller, Leonardo, lá vai São Paulo, chega Raí, tem o Cafu também, Biro está no lance, e o arremesso é do Bragantino, Bandeirantes, o canal do esporte. Nusa, agora com opção de injeção eletrônica de combustível na versão SLE. Mário Tlico já ganhou 500 mil cruzeiros do show do esporte da Rede Bandeirantes. Aqueles que fizerem vão receber os 500 mil cruzeiros. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Joguei, Joguei. Domingo tem Bragantino em São Paulo, 5 da tarde com Silvio Luiz, lá em Bragança Paulista, desde as 10 da manhã você já terá toda a cobertura do grande jogo dentro do show do esporte. Show do esporte que domingo vai mostrar também a abertura do terceiro Mundialito de Hockey, ao vivo de Sertãozinho. E vai ir. Gil Baiano disparou e é para ele, hein? Ronaldo já ficou, pegou mal na bola Gil Baiano. Insateado e vai... Vai dando São Paulo, hein? 1 a 0, gol de Mário Tlico. Franklin. Luiz Miller tocou, boa bola. Lá vem cruzamento, a bola foi desviada. Márcio Rezende está confirmando escanteio para o Braga. É sempre bom a gente lembrar. Cobrança lá para o Luiz Miller. Está em busca do gol de empate à equipe de Bragança Paulista. Sobra para ele. Luiz Miller. Foi travado na hora do levantamento, do cruzamento. Bandeirantes, o canal do esporte. Eiro na mão na hora que você precisa. Biro. Raí estava na marcação. Biro, Biro saiu com ela. Sim, roscou todo ali. O bandeira não deu saída de bola, não. Grande saída do Zete agora. Volta o Braga. Gil Baiano. Alberto. São Paulo agora todo recuado. O Bragantino tenta com essa jogada aqui do Gil Baiano. Lançamento muito à frente do Alberto. Tranquilidade para o time do São Paulo. Vai ter que se quiser fazer modificação. Ou é por necessidade da defesa. Ou para trancar um pouco esse meio de campo. E é o melhor elenco do futebol brasileiro. Não tem uma opção de ataque fora do Martílico que já entrou. Miller meteu na frente para o Macedo. Muito na frente o goleiro Marcelo saiu. Todos os clubes do Campeonato Brasileiro vestem uma só camisa. VASP. Voe VASP você também. Tudo em três vezes sem juros. Estamos chegando a 20 minutos. Segundo tempo aqui no Morumbi. Está aí a marca dos 20 minutos para você conferir. São Paulo 1 a 0. O Mário Tivico marcou aos três minutos deste segundo tempo. E já faturou 500 mil cruzeiros. Um presentaço do show do esporte para o artilheiro Mário Tivico. Macedo Conraí. Que jogada espetacular do Raí. Espera o Cafu lá embaixo. Vamos ver se ele chega a tempo. Acreditou e chegou. Boa jogada do Cafu. Lindo lance do Cafu. Lá vem cruzamento. Mauro Silva tirou. Bruce Miller. Piro. Franklin. Foi na raça. Foi na raça. Agora o jogador Bernardo. Branco enganado os braços ali. Que é uma remessa do São Paulo. Você está vendo de novo aí o lance. São Paulo vai lá com o Raí. Tirou Ney. É uma transmissão da Bandeirantes para você de todo o Brasil. Terminando São Paulo em Bragantino. Você fica com o basquete da NBA. Lakers e Chicago. Com o Luciano do Vale e Álvaro José. A segunda partida do playoff final. Lembrando que a seleção brasileira de Masters. Se exata para o público do estádio Cícero Porto Toledo. E para nós também a arrecadação do jogo. Mas a diretoria do São Paulo ficou decepcionada. Foram 117 mil ingressos à venda. Mas não tem mais de 60 mil pessoas aqui. Viu, Jovem? É, não tem não. Não tem não. Se chegar a 50 e alguma coisa já é de bom tamanho. Domingo passado nós tivemos aqui 57 mil, né? Olha o Raí. Cafu e Bernardo. Raí. Cafu. Miller tocou na frente para o Cafu. Que jogada espetacular do São Paulo. Merecia o gol, hein? Merecia o gol. Não seria o segundo do São Paulo. Está desarticulada a defesa do Braga. Principalmente nessas jogadas de velocidade. Onde o ataque do São Paulo entra tocando. Principalmente com o fator surpresa. Que tem acontecido com o Cafu pela direita. Enquanto você vai conferindo aí na repetição a grande chance do São Paulo de meter 2 a 0. Ronaldo deu uma entortada ali agora o Ronaldão. Ricardo Rocha conserta tudo lá atrás. Armazém das fábricas, o preço mais baixo do Rio o ano inteiro. Saindo o Ney. Imagens ao vivo do Morumbi para você de todo o Brasil. A primeira partida das finais. Campeonato Brasileiro aqui na Bandeirantes. Alberto, Franklin. Bem para o Miro. Boa jogada. Alberto. Lá dentro para o Luiz Miller tirou o Ronaldão. Completou o Raí e aí o Miller. O Macedo disparou pela esquerda. Mário Tilipe está esperando lá para ser lançado. É para ele agora. Vacação do Ney. Jogou para o Miller. Lá dentro subiu e tirou o Júnior. Luiz Miller. Está dividido agora com o Ronaldão. Ricardo Rocha. Macedo. Estou caído lá o Ronaldo, hein? Aí. Miller. Alberto com ele. Tomou bem do Miller. Franklin. Lá vai Braga. Lá vai Braga. Franklin. O Ronaldo continua caído lá na frente. Aí o jogo parado. O Jota, a informação no meio da tarde, quando o Datena entrevistava o Tenente Coronel Edson Farouro, ele cateu aquele jogador que orienta o meio de campo. Quer dizer, o Bragantino está saindo para matar ou morrer. Está mais fácil São Paulo fazer o segundo. Porque está completamente aberto o Bragantino agora no meio de campo. Olha o Biro. Olha o Biro. Antônio Carlos estava ali. Completou o Leonardo. Está no aquecimento no banco do São Paulo. Flávio. Júnior. Biro. 1 a 0 São Paulo. Voltando o Ronaldo. Franklin tocou bem para o Biro. Boa jogada. Evolui bem o Bragantino. Bandeirantes do Canal do Esporte. Cerveja. Você conferiu ali agora a pouca volta do Ronaldo. Está aí o Franklin. Biro. Escapou da falta ali o Luiz Miller. Vai bem o Bragantino. Vai fazendo bem a aproximação Luiz Miller. Alberto. Jogou lá dentro. Olha o Toque Silvio. Chegou. Bateu. Bateu prensado. Bateu prensado com o Ricardo Rocha. Chance que teve agora o Braga. Você vê na repetição aí. Ricardo Rocha para mim evitou o gol. Providencial a chegada do Ricardo. Ele tocou o pé direito na bola. O que evitou o Toque do Silvio. Direto contra o gol. Escanteio. Olha a curva da bola. Tirou o Raí. Gilbaiano e Macedo. Lance normal. Lance normal. Gilbaiano com ela. Bandeirantes. O Canal do Esporte. Tênis, futsal, pênalti. Para você dar um baile no salão. Está parado o jogo aí. Ele marcou uma falta do Mazinho. Do lateral, Leonardo. Sexta-feira, dez e meia da noite. Liga Mundial de Vôlei. Direto de Havana. Você vai acompanhar Cuba e Brasil. E depois de Cuba e Brasil na sexta-feira. Você terá a terceira partida entre Lakers e Chicago. De um lado, Magic Johnson. De outro, Michael Jordan. Aliás, daqui a pouquinho nós já vamos conferir o segundo jogo. Lakers e Chicago. Logo após São Paulo e Bragantino. com o Luciano do Vale. Redultou aquele cabeça. Aí, vai lá, Tilico. Tira Biro. Cafu. Aí o Bernardo. Abriu mal para o Leonardo. Chegou o Mazinho. Júnior. Vinte e oito minutos, segundo tempo. Júnior. Mauro. Alberto e Mauro Silva. Esse é o Ney. São Paulo vai ganhando. Gol de Mário Tilico. Júnior com Alberto. Chegou Macedo. Tomou do Alberto. Tentou sair jogando ali com o Miller. Boa jogada do Mauro Silva. Sopra falta. Sopra falta, Mauro Silva. Você está vendo aí na repetição a falta cometida pelo Bernardo. E na passada anterior ele tocou a bola entre as pernas do Miller. Quem sabe o Gil Baiano vai arriscar agora, hein? Luiz Miller está lá conversando com ele enquanto você acompanha a formação de barreira de São Paulo. Parece que vai arriscar o Gil Baiano. Arriscou, pegou mal. Bandeirantes do canal do esporte. E esse elogio vai se estendendo também para esse segundo tempo. Está bem no jogo. Que elogio baiano. Chegou o Raí, Miller. Que bolaça, que bolaça para o Bernardo. Foi desarmado pelo Ney. Tilico. Lá dentro, Miller. Ajeitou, Bernardo. O Miller ajeitou e ia bater. Mas o Bernardo estava tão bem à vontade. O Lance estava preparado também para bater, né? Apegou mal. Os dois se atrapalharam, na verdade. Saiu a arrecadação. Já tinha 149 milhões. 165 mil cruzeiros. Bem mais gente do que eu pensava, hein? 67 mil 759 pagantes, 475 menores e 219 aposentados. Portanto, mais de 68 mil pessoas no estádio. Sabe o que acontece? Acho que esse era o público de domingo aqui. Entendeu? Esse é o detalhe. Tínhamos este público aqui domingo. 67 mil 759 pagantes. Os 120 mil ingressos que o São Paulo colocou à venda, nós não entendemos bem. era para os dois jogos, né? Tinha que se entender assim. 1 a 0 São Paulo. Já passamos os 30 minutos. Você conferiu. Júnior, mas o Tatar tem razão. A primeira impressão que ficou a todos nós aqui é de que nós tínhamos menos público do que domingo. É verdade. É, a gente pode destacar o seguinte, que a primeira vez que uma final de campeonato brasileiro, se o segundo jogo acontecer realmente em Bragança, não vai passar de 100 mil pessoas em dois jogos. Correto. Em Bragança cabem 25 mil com 67. São 92 mil pessoas. Saiu o Mauro Silva. Ele marcou uma falta do jogador Raí. Torcida do São Paulo está comemorando aqui no Morumbi, hein? Mas ainda há muito jogo. Olha o Alberto. Luiz Miller. Mazinho girou bonito. Zef, Zef, Zef. Pegou bem o goleirão do São Paulo. Uma linda jogada do Braga. Você está vendo aí, ó, a virada do Mazinho. Recebeu até o cumprimento do Luiz Miller, né, que chegou ali para tentar o rebote. Que não aconteceu. Luiz Miller, inclusive, deu um pisãozinho no Zef. Cumprimentando, dando os parabéns pela defesa. Olha o Carlos e Cafu. 32 minutos, segundo tempo. Saiu o Miller. Convida para o jogo aqui na esquerda do Leonardo. Marcelo deixou bem para o Miller. Miller, Miller, Mauro Silva fez a pauta. E o Miller acaba se irritando lá. Você viu, deu um bico na bola. Está marcada a falta. Está reclamando também ali o Luiz Miller. Ele chamou a atenção também como você observa do Biro Biro. Veja de novo o lance. É uma boa chance para o São Paulo, hein? Está lá o Miller, está lá o Raí, Leonardo e também o Ronaldo. E aí o Marcelo que está arrumando tudo ali na meia lua. Barrilha está lá na meia lua. 1 a 0 o São Paulo. Aos 30 e 3 no segundo tempo. Vamos ver o que vai aprontar o São Paulo aí nessa cobrança. Jogada ensaiada, hein? É o Miller. Bandeirantes, o canal do esporte. O Jota, me permita aqui me explicar na hora da falta que o Tele ensaiou durante toda a semana uma jogada ensaiada. O Raí tira a bola da barreira para o Leonardo bater. Senão o telespectador não vai entender nada, né? Com a cobrança direta do Miller. Acabei de ter um detalhe. Como o Miller ficou a semana toda no departamento médico, não participou do ensaio. Sem dúvida. Deu para perceber, né? É, tá, tá. É, não participou, né? Tá aí o Leonardo. Tá aí. São Paulo, 1x0, gol de Mário Tirito que já embolsou 500 mil cruzeiros no show do esporte. Subiu lá o Leonardo, o Biro. O Miller passou lotadíssimo ali. Lá vai o Braga com o Luiz Miller. Tônio Carlos. O Franklin chegou por trás, mas a bola é do Bernardo. Marcou falta do Franklin agora. Terminando São Paulo e Bragantino. Continuam as emoções do esporte para você aqui na Banda Rantes. Luciano do Vale, Álvaro José transmitindo Lakers e Chicago a segunda do play-off final da NBA. Tônio Carlos está sentindo lá atrás, hein? Quanto São Paulo vai com o Raí? Cãibra. São Paulo está sem o seu zagueiro central. O melhor das suas condições vai atrás. Está aí o Mazinho. Alberto. Chegou bem, Macedo. Alberto. é o Ney que está aí, ó. É o quarto zagueiro o Ney que está aí, ó. Meteu lá dentro, chegou o Ricardo Rocha. 35, segundo tempo. O Mazinho não entendeu agora a jogada do Gilbaeno. O Leonardo saiu com ela. Milha. e lá o Cafu. Mas ele tem o campo inteiro para trabalhar lá, hein? Vamos acompanhar. Agora que está chegando o Franklin ali. Meteu na frente para o Bário Trico. Bandeira deu posição legal. Olha o São Paulo chegando. Macedo subindo, Gilbaeno com ele. Leonardo, ele parou o jogo ali. Ele parou, ele parou. Ele marcou uma falta do Macedo. Você confere na repetição esse lance de ataque do São Paulo. Por esse ângulo parecia impedir o Mário Felipe. Eu achei que ele estava impedido. Eu achei que ele não estava impedido. É, e agora por esse outro ângulo nós ficamos com o Mário Sérgio. realmente não estava. Ele saiu depois do lançamento. É que o Mário Trico é um caso sério, viu? Como nós comentávamos lá em Minas Gerais outro dia, né? Ele é muito veloz. Então fica difícil você precisar quando parte a bola e quando parte o Mário Trico. É um negócio muito difícil. Faz 11 minutos. 11 minutos. Faz 11 minutos. 11 minutos. Está em merda. Olha o Mazinho. Olha o Mazinho. Está parado. Está parado. Ele já marcou uma falta ali e agora prejudicou o Bragantino, né? Porque o Mazinho saía lá com chances até. Veja o lance. Houve a falta mas na vantagem o Mazinho sairia com ela. Mas voltando ao Mário Trico o homem que faz 11 minutos e 100 metros Luiz Miller e o Gil Baiano. E aí a barreira do São Paulo. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Olha a chance. Zé! Zé! saiu em desespero para o canto direito agora o goleirão do São Paulo na cobrança do Alberto. Veja aí, ó. para ele ser mais rápido. Bandeirantes, o canal do esporte. Cosmos, o relógio do seu tempo 38 e 40 do segundo tempo São Paulo vai ganhando aqui no Morumbi São Paulo ganhando aqui é claro joga por um empate domingo lá em Bragança para ficar com o título. E o Bragantino terá que vencer lá para conquistar o título brasileiro. 5 da tarde Silvio Luiz vai transmitir dentro do show do esporte para você de todo o Brasil. Mas desde as 10 da manhã você já terá no show do esporte imagens de Bragança Paulista porque provavelmente o jogo será lá mesmo, né? Não acredito que vai haver mudança não modificação de local. E o Baiano ficou na frente para o Alberto foi na bola o Ronaldão que acerta o árbitro não houve falta não. Olha o Raí que faz uma partidaça o jogador Raí. Capu Bandeira está marcando impedimento lá no meio. Basta parou. Daqui a pouco vem a marca de 40 minutos para você conferir. Segundo tempo. Biro está aí para você conferir a marca de 40. O Silvio está lá Ricardo Rocha chegou chegou também o Cafu e tirou. o Biro e o Biro e o Biro arreveça lá para o Biro. 40 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco tem o basquete da NBA Lakers e Chicago. Mete lá dentro o Biro tira Bernardo Mauro Silva chegou, hein? Não foi feliz em dominar essa bola o Mauro Silva. Bandeirantes o canal do esporte. Ponha seus problemas para escanteio com crédito pessoal Losango. Dinheiro na mão na hora que você precisa. Júnior Luiz Miller Aí Ronaldo Bernardo Ligação rápida ali com o Cafu Macedo Mário Teli Falta Falta do Biro É, vai sair o segundo cartão agora Exatamente para o Biro O Bragantino estava cheio de jogador pendurado É, na verdade os jogadores pendurados do Bragantino Jubaiano Júnior Ney Alberto Ivaí Ronaldo João Santos e João Batista O Biro está fora dessa Chega Júnior Meteu para o Mazinho Tocou de graça para o Leonardo São Paulo Fica com ela 41 Bandeirantes o canal do esporte Armazém das fábricas o preço mais baixo do Rio o ano inteiro Torcedor do São Paulo mais do que nunca agora começa a gritar começa a comemorar a vitória ainda temos três minutos pela frente isso sem sem contar com o que o Márcio Rezende de Freitas ainda possa acrescentar no jogo Macedo Imiro arremessa do Braga e bacou uma falta do Macedo ali 42 São Paulo e Bragantino no próximo domingo 5 da tarde decisão do Campeonato Brasileiro você vai acompanhar no show do esporte com Silvio Luiz Franklin Imiro por baixo tentava o Raí todo mundo agora de olho no cronômetro 42 e 40 boa antecipação do Antônio Carlos boa antecipação e vai levando o São Paulo no contra-golpe ele não podia tocar para o Macedo porque o Macedo estava impedido tentou então uma jogada individual Ney Júnior Alberto fez bem o lance fez bem o lance e sofreu a falta do Leonardo vamos para os pinufos finais da partida enquanto você está conferindo aí a falta do Leonardo Roberto com o Franklin meteu lá dentro para o Silvio e tira Antônio Carlos completa a Cafu não quer saber de brincadeira daqui a pouquinho tem o basquete da NBA para você a segunda partida do playoff final Lakers e Chicago com o Luciano do Vale Michael Jordan e Magic Johnson as duas grandes feras da NBA frente a frente marcou uma falta sofrida pelo Franklin agora o Florentino ainda acredita e tem que acreditar mesmo 44 está lá para a cobrança Luiz Miller é aí o Zete tentando arrumar tudo lá dentro olha a chance do Braga olha a chance do Braga Luiz Miller tenta tirar dali o Macedo chegava também o zagueiro Júnior quem tirou foi o Antônio Carlos o Bragantino mostrou dois estilos completamente diferentes na minha opinião enquanto o jogo tomou o gol e o técnico foi obrigado a fazer as substituições não deram o resultado as substituições que o jogador esperava o time passou a ser mais acadêmico mais clássico atacando mas atacando de uma forma lenta como está atacando até agora e acabou facilitando a vida do São Paulo depois que passou mudou completamente o seu estilo o gol pode sair pode sair mas já agora seria um castigo para o São Paulo e o Baiano meteu lá dentro e o Colo Colo é o campeão da Libertadores da América meteu 3 a 0 no Olímpia lá em Santiago eu não sei não mas acho que é a primeira vez que um clube chileno ganha Libertadores da América Colo Colo 3 Olímpia 0 Colo Colo portanto vai a final em Tóquio no final do ano você tem toda a razão Colo Colo tinha sido só vice-campeão em 73 da Libertadores nunca tinha ganho e nenhuma outra equipe chilena vai terminar o jogo no Morumbi já passamos dos 45 está comemorando a torcida do São Paulo domingo 5 da tarde o segundo jogo decisivo lá em Bragança Paulista está marcada a pauta ali faz festa a torcida do São Paulo 1 a 0 gol de Mário Tilico ele marcou aos 3 minutos desse segundo tempo virou chega bem Capu chega bem Capu tira de lá e o árbitro a quinta termina o jogo no Morumbi ganha o São Paulo 1 a 0 gol de Mário Tilico no começo isso vai parecer mais um típico comercial de companhia aérea claro olha lá a famosa cena do avião subindo num céu maravilhoso a diferença é que esse jato aí é um EF-100 da TAM um dos mais modernos e silenciosos que existe ele pousa e decola suave suave e é perfeito para operar em aeroportos centrais o voo Itam você vai descobrir que é só na televisão que ela se parece com as outras companhias aéreas sucesso pipoca na panela começa a reventar pipoca com sal e se te quiser pipoca e baraná que programa legal só eu e você e sem curuá que tal? eu quero ver pipoca pular pipoca com guaraná eu quero ver pipoca pular pipoca com guaraná eu quero ver pipoca pular pular pipoca com guaraná agora o pai como é que você faz a barba? é muito fácil você quer ver de pertinho? quero vem cá eu sempre uso um excelente aparelho descartável Presto Barba da Gillette ele faz um barbear muito mais rente por que? porque ele tem duas lêmenas tá vendo? duas? é a primeira faz tchan tchan a segunda faz tchum tchan 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 Presto Barba da Gillette sua melhor imagem tchan 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 tchan